Isso é muito simples, mas você não vai perceber. Quando o Vadel vê o cara chegando pra fazer exploit, ele vira e agacha antes de colocar a rampa. Isso praticamente salvou a vida dele, porque se ele tivesse ficado em pé, a rampa ia ficar amarela. Então, se você estiver no meio da box, se lembra sempre de agachar antes de colocar a rampa, pra você não deixar o cara atravessar. Ah, Luiz, mas ele não poderia só ter andado pra frente antes de colocar a rampa? Sim, poderia. Mas é sempre mais rápido se ele fizer os dois.